Eu vou fazer, enfim, duas perguntas também ligadas a essa questão do racismo, pegando aí o que a Paula falou. Mas você não acha que esses grupos minoritários, que são mais fracos em termos políticos e de representatividade, se eles se juntarem e se verem como grupo, eles não ficam mais fortes aí justamente para reivindicar esses direitos individuais até, de alguma forma? E a outra questão que eu queria perguntar está mais ligada à questão da escravidão, na verdade. No ano passado, o Laurentino Gomes, ele falou que Portugal devia pedir desculpas pelo seu passado escravista e recebeu críticas e até ameaças por causa dessa fala dele. E que esse seria uma postura, que é um passo importante para a reconciliação de Portugal, enfim. Como é que você vê essa reposição dessas políticas de reparação também ligadas a esse passado escravista? Olha, sobre a primeira pergunta, é evidente que numa sociedade democrática livre, a sociedade civil pode e deve organizar-se como entender. Portanto, se existem grupos da sociedade civil que procuram defender os seus interesses, ótimo. Não é disso que eu estou a falar. O que eu estou a falar é quando toda a discussão é uma discussão que se faz com base em identidades coletivas. E isso é a mesma coisa que dividir, é a mesma coisa que se fazer uma discussão tendo em conta os judeus, tendo em conta os negros, tendo em conta, sabe, categorias... Essencialista, uma coisa sensualista. Totalmente essencialista. Agora, que numa sociedade civil as pessoas se organizem para defender os seus interesses, bom, isso não é apenas legítimo. Isso é fundamental. Basta lembrar que a primeira ação de qualquer poder autoritário é a destruição da sociedade civil. Isso faz parte da cartilha de qualquer ditador. O ditador chega, destrói a sociedade civil, as universidades, as igrejas, os grupos que emergem dessa sociedade civil. Portanto, não é isso que eu estou a dizer. Agora, relativamente à escravidão, é evidente que ninguém do bom senso, eu também não conheço ninguém, que olhe para a escravidão e diga Ah, tudo bem, qual é o problema? Não, a escravidão é um dos maiores crimes da história da humanidade. Aliás, não é apenas um dos maiores crimes da história da humanidade passada. A escravidão continua a ser um dos maiores crimes da humanidade. Há um autor, acho que é o Benjamin Skinner, que escreveu uma obra, A Crime So Monstrous, em que ele mostra que hoje existem mais escravos do que em qualquer período da história humana. Aliás, ele próprio fazia uma experiência de campo, digamos assim, à falta de melhor expressão. Ele apanhou um avião em Nova Iorque, passado umas horas, aterrou em Port-au-Prince e comprou um escravo por 25 mil dólares. Portanto, é preciso ter em conta que a escravidão não acabou. Ela continua hoje em dia. E, portanto, eu acho que mais importante do que ações simbólicas como pedir desculpa pela escravatura... Enfim, não que eu tenha algo contra pedir-se desculpa pela escravatura. É evidente que todos os países têm motivos pelos quais se devem envergonhar e pelos quais se devem orgulhar. As duas coisas. Não apenas o masoquismo permanente, em que os países basicamente não sabem fazer mais nada a não ser chicotear-se. Existem estas duas facetas. Mas eu acho que o mais importante do que isso é combater a escravidão que existe hoje em dia e que continua perante os nossos olhos. Por outro lado, é preciso dizer outra coisa que eu acho que também é importante. Isto vai diretamente ao que dizia o Pondé sobre o liberalismo. Uma das coisas que definem o Ocidente, pelo menos até agora, não sei o que vai ser o futuro, é a capacidade que ele tem de produzir monstruosidades, uma escravidão. Mas, ao mesmo tempo, ele é capaz de produzir o remédio necessário para acabar com essas monstruosidades. Mas tempo demais depois e com muita morte, muita tragédia. Claro, Vera. Ou seja, foi capaz de produzir a escravidão, que não é uma originalidade ocidental, mas o volume é absolutamente aterrorizador, mas também foi capaz de gerar o abolicionismo. O Ocidente gerou os fenómenos totalitários. O Holocausto também foi capaz de gerar a democracia liberal. Gerou a inquisição, a intolerância, também gerou o iluminismo. E o Pascal Bruckner, ele escreve muito sobre isto. E esta capacidade de você gerar monstruosidades e uma forma de as destruir, isto é que eu acho que é verdadeiramente único e é verdadeiramente louvável. A gente para aqui.